Pega o teu rumo que é melhor Chora no colo da rapariga Não fique com raiva de mim Você bem simples e direta Ontem peguei seu celular e vi suas conversas Nem tente se justificar Diz o que eu fiz pra merecer Não adianta cê chorar As suas lágrimas não vão me convover Guarde suas desculpas pra você Pega o teu rumo que é melhor Seja homem pelo menos dessa vez Assuma o seu peor Não insista Você só atrasou a minha vida Não insista Chora no colo da rapariga Não insista E não importa o que a gente viveu Num piscar de olhos cê perdeu O amor que era todo seu Quase suas desculpas pra você Pega o teu rumo que é melhor Seja homem pelo menos dessa vez Assuma o seu peor Não insista Não insista Você só atrasou a minha vida Não insista Chora no colo da rapariga Não insista E não importa o que a gente viveu Num piscar de olhos cê perdeu O amor que era todo seu Pega o teu rumo que é melhor Pega o teu rumo que é melhor Agora Pega o teu rumo que é melhor Pega o teu rumo